E aí rapaziada do Carparking que tá com dificuldade de fazer uma boa grana no jogo Eu vou ensinar pra vocês passo a passo como é que vocês vão conseguir vários milhões aqui com esse método que eu encontrei aqui, né Eu uso esse método aqui faz tempo, eu peguei 50 milhões muito rápido no jogo Inclusive eu fui até pra blacklist por causa disso, só que eu já saí da blacklist já Mas esse método aqui é super bom e eu aconselho vocês a não pegar 50 milhões no nisso aqui, tá Porque senão você vai parar na blacklist também E agora tá um pouquinho mais difícil isso aí Mas só que tudo bem rapaziada, vou ensinar pra vocês um método e em troca vocês já sabem o que vocês fazem Deixa o likezão aí doidão, deixa o likezão, olha a explosão E pra não ter aquele negócio lá que é fake, 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 você tá fazendo isso aí mano, isso é fake mano Você é fake velho, eu não sou fake não Eu vou mostrar pra vocês também aqui ó, eu não vou nem pausar o vídeo pra mostrar pra vocês como é que você vai fazer esse método aqui Ele é um dos métodos mais fáceis, só que tem vários métodos de você conseguir muito dinheiro no car parking e vocês já estão ligados nisso Inclusive tem bastante método aqui no canal, se você tá assistindo até aqui já deixa o likezão Porque tem cara que só vê o título lá né, eu não vou pular o vídeo do cara, eu vou só assistir o finalzinho Então até aí é com você, eu sei que sabe Mas eu vou aqui entrar no jogo aqui e vou ensinar pra vocês aqui passo a passo o que vocês vão fazer É simples e fácil, é muito rápido, mas só que você vai conseguir lucrar muito, muito mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática agora Tô aqui no meu jogo e o áudio acho que não vai tá muito bom pra vocês não Porque eu tô gravando o meu áudio e aí fica bugado junto com o áudio do jogo Esse carro aqui eu consegui por um real, vocês acreditam, mas o foco do vídeo não é esse Eu tinha 50 milhões e eu tive que gastar por causa da blacklist e agora eu tenho 8 milhões aqui né Aí então o que vocês vão fazer? É um negócio simples rapaziada, veja, eu vou mostrar com vocês aqui É muito simples, olha só, vocês vão fazer o seguinte Eu tive que comprar todos os carros aqui né, pra poder sair da blacklist Aí tem vários carros aqui agora Na verdade eu não tenho todos porque eu já vendi bastante, só que olha só Vamos pegar um carro aqui mais ou menos que todo mundo pode comprar ele Vamos ver só como é simples rapaziada É, vamos ver, vamos ver É, tô ligado, todo mundo pode comprar um desse aqui eu acho né Um R34, R34, deixa eu ver se tem outro carrinho aqui que dá pra vender Acho que até o Supra vai Esse aqui eu não vou vender não, porque esse aqui tá bonzinho É, vamos botar aqui o R34 Vocês vão ter uma graninha, comprar um R34 ou qualquer outro que vocês conseguirem Esse aqui, não, R34, R34 Aqui, vocês vão fazer o que rapaziada? É simples aqui ó Pegou o R34, não precisa nem estar tomado ele não Vocês vão vir aqui no outro vídeo aqui Vocês vão fazer só uma pequena pintura Qualquer pinturinhazinha mais ou menos Porque, como a gente vai fazer isso aqui Tem que estar pelo menos com o carro um pouquinho plotado Simples, olha só Vocês vão jogar essa pintura aqui ó Que é muito rápido e fácil Vou fazer aqui também com vocês aqui agora Tá, afinou isso aqui na boa Coloca aqui no meio Pra você jogar lá pro final Até aí tá tudo tranquilo, não é não rapaziada? Pronto, salvou isso aqui Você pega aqui de novo Pinta de, ó Copia Pinta de vermelho Aí você dá uma emagrecidazinha aqui ó Já deu um charmezinho pro carro Pronto, aí você pinta agora essa outra metade de Branco Vamos pintar essa outra metade aqui de branco O carro não vai ficar tão bonito não Mas só que o pessoal Eles são muito louco pra carro plotado Aí os caras querem muito o pessoal desse servidor aqui Que eu vou mostrar pra vocês Os caras são malucos pro carro plotado Eu fiquei cheio da grana vendendo um carrinho assim básico A pessoa não precisa nem plotar ele Tá ligado? Você faz só um negocinho Só pra poder chamar a atenção mesmo Um negocinho de nada Ó, o cara tá com o carro ali Mas, ó Tá vendo? O carro já ficou mais bonitinho Ficou meio viajado, né? Mas só que, olha Vou mostrar pra vocês como esse carro aqui vende Tá esquisitão Mas não tem problema não Vou só dar uma ajeitadinha aqui Um negocinho ligeiro aqui Fazer um garranchinhozinho rápido Não pula o vídeo não, doidão E se você tá até aqui Já comenta aí Miau Porque eu sei que você tá ligado Que aqui é tropa do miau Comenta aí Tropa do miau, rapaziada Tranquilão Aqui tá tranquilão Só vamos pegar aqui Vamos dar uma pintadinha de branco aqui A mais aqui Tá esquisitinho Opa Vem branquinho, vem branquinho Vem pra cá, véi Aqui Tá na boa O que é isso? Ficou preto Como é que isso aqui ficou preto? Ah tá, isso aqui porque ficou preto Tá, vamos deixar assim mesmo Não vou mexer mais não Assim dá pra vender Olha lá Vocês vêm aqui no online Eu peguei cinquenta milhões aqui Nesse servidor Inglês Um servidor americano Você vai conseguir vender esse carro aqui Eu não sei quanto é que esse carro é Então Talvez o Eu não sei Eu vou botar lá os preços lá E se tiver muito alto lá O pessoal não comprar Eu vou abaixando Aí vou fazendo assim Vamos ver se vai dar bom aqui Vamos ver se o cara vai comprar O carro tá bem 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 mal plotado aqui Foi só um negocinho Só feioso Que deu pra fazer Só pra poder Vou mostrar pra vocês Que dá pra fazer Assim Opa, vai com calma aí Meu garoto Olha só Dois milhões No Golf Vamos botar aqui Nosso preço aqui Vamos botar um milhão e quinhentos aqui Pra começar, né Vamos ver se alguém vai querer Um milhão e quinhentos nisso aqui Os caras tão visualizando aqui, né Vindo a plotagem aqui Como tá o horror Um real um guincho ali Mas já tem O que cês achou, cara? Cês vão querer, véi? Compre aí, véi De graça Um milhão e quinhentos Pra vocês eu vou fazer um preçinho especial Vou botar um carro, cara Ficou bacana Vou botar um milhão Vou botar um milhão Ó lá Um milhão Vou botar um milhão Oxe, dez milhão O que, doido? Aqui, ó Um milhão Compraram Eu falei, rapaziada É simples Vocês fazem isso Cês vêm aqui no servidor São dois servidores que eu uso Olha aqui, ó E compraram um carro bem zoado, né São dois servidores que eu uso, rapaziada Esse aqui pra vender os carros Esse aqui, o English English, né Que é o americano Também uso esse aqui, ó O Russian Mas só que o americano Tá vendendo mais do que no da Rússia E no caso Eu acho que eu não tô na blacklist não, né Porque os caras Tavam vendendo normal ali É por causa da É porque que eu tô em beta Eu acho Por causa disso Sei não Tá esquisito Mas tá na boa Tô conseguindo jogar com meus amigos Então ninguém tá na blacklist não Mas então, rapaziada O vídeo foi esse Eu vou até ver Quanto é que foi Aquele GTR ali Pra poder ver Se a gente lucrou bem aqui Deixa eu ver aqui Quanto é que era o GTR GTRzinho GTRzinho Não, GTR não R34 Skyline R34 Você é 275 A gente lucrou É É A gente lucrou A gente lucrou alguma coisa 600 e pouco aí A gente lucrou 600 e poucos mil Então, rapaziada O vídeozão foi isso aqui Deixa o likezão aí Escreve no canal E não perca nenhum vídeo Vídeo novo todo dia, rapaziada Tamo junto aí, velho Até o próximo vídeo Falou Falou Tchau Tchau